Ano de 1934 Quando um jovem mestre mecânico funda sua empresa de equipamentos para mineração e construção civil E logo encontra um mercado receptivo para seus produtos de alta qualidade Era o início de uma história de crescimento e sucesso E que foi ainda mais enriquecida com a fusão da empresa Stetter em 1982 Hoje a Schringstetter conta com instalações industriais na Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China e Índia Além de centros de vendas, serviços e representação em mais de 100 países Presente no Brasil há mais de três décadas A Stetter é um dos líderes mundiais em equipamentos de alta qualidade E a mais avançada tecnologia e com total apoio no pós-venda As soluções completas para o concreto Tecnologias de última geração em todos os processos de fabricação e total enfoque na qualidade Formam a base da filosofia Schringstetter para a produção de seus equipamentos em todo o mundo A Stetter é um dos líderes mundiais em todo o mundo Seguindo os padrões e as mais restritas normas europeias de qualidade, segurança e confiabilidade A Schringstetter desenvolve seus projetos e aplica os mesmos padrões e normas durante todos os diversos processos de produção Entra em ação a nossa equipe de engenheiros e técnicos experientes Com o suporte de constantes estágios de atualização e treinamento Qualidade é palavra-chave em cada mínimo detalhe do processo industrial Desde a recepção de matérias-primas e operação de fabricação até os elementos finais da produção São estes cuidados e esta dedicação que deram a Schringstetter a condição de líder no mercado brasileiro A marca que representa confiança e total apoio ao cliente há mais de três décadas Mas para a Schringstetter o processo não termina com a entrega do equipamento Este é apenas o primeiro passo de uma relação a longo prazo com nossos clientes e parceiros O primeiro passo de uma relação a nossa equipe de engenheiros A Schringstetter oferece serviços pós-venda e suporte ao cliente como reformas, peças originais e acessórios Representando maior segurança, tranquilidade e garantia na operação em todo o território nacional São estas algumas das qualidades que fazem da Schringstetter líder do mercado brasileiro em qualidade, confiabilidade e com a garantia de apoio constante no pós-venda Schringstetter, mais do que um nome, é a marca que representa a certeza de qualidade, garantia e total suporte ao cliente O seu parceiro presente no Brasil há mais de três décadas O mundo do concreto começa aqui O mundo do concreto é só um hardware que vem da Schringstetter O mundo do concreto é neste processo de tecnologia O mundo do concreto é só um trabalho que vem do concreto Frente no Brasil é só um hardware que vem da Schringstetter A Schringstetter é só um hardware que vem da Schringstetter